Boa tarde, olha onde nós estamos, no município de Serra Alta, 600 km de Floripa, o início aqui foi em 1950, altitude 648 metros, pouquinho alto né, é novo ó, 1989, 26 de abril. Serra Alta, o nome é por causa da altitude do lugar, olha só, antigo nome, Vista Longa, olha aí, já estamos vendo, Vista Longa, o portal deles ali, as indústrias aí, deve ser a indústria, tem 3.500 pessoas aí, quem? Italianos, vieram lá do Rio Grande do Sul, Guaporé, Rio Grande do Sul. No, no, deixa eu bater uma foto assim bonitinha aí, né, no mês de abril tem a festa italiana, ó, quem gosta de italiano, gente, vem pra cá. É só italianos disseram aqui que vieram. A indústria móvel também. Tem o CTG, velha chaleira, olha só, tipo. É um modelo de tradição. Ó, tem, tem, tem o grupo juvenal de danças, é um sesca, de mirim. Vamos lá, são coisas que acontecem no município, tá, pessoal? Tô dando referência, assim, cada caso é um caso, aqui ó, por exemplo, essas danças aí, como é que eu vou vir aqui nas danças? Olha aí, ó, que bonitinha essa entrada aí, ó. Economia, agricultura, ó, povinocultura, leiteira, né, avicultura, subvinocultura. Tem a empresa de destaque, a Brindis, ó, tem uma empresa que faz brinde aqui, ó, ó, que legal, cara. Olha aí o que mais tem aqui. Ó, tudo. Fica tudo aqui na região, né, de Maravilha, de Pinhãozinho. Ali em Pinhãozinho tem uma entrada que você vem pra cá, ó. Olha aí, ó. Realmente, né, Neto, o nome tinha, tinha lógica pra época, ó. Vista alegre. Não, vista longa, vista longa. Olha lá a cidade lá embaixo, ó. Tem um nevoeiro lá, tá? Também, tava um tempão sem chover, aí deu uma chuva maravilhosa aí e deixou todo mundo feliz. A natureza aí tá brilhando de tão contente que tá com a chuva que ganhou. Aí tem um camperino, né, de 48 quilômetros. Só uma rodinha aí, ó, olha lá a polícia ali, já na entrada do município. Só uma mulher, saiu de 30 minutos. É, ó. Aí. Pode ser militar. Tem um, tem um... Dá uma olhadinha no oposto ali, gente, tem câmera tudo, ó. Tão focando, já sabe quem eu sou. Avenida Dão Pedro II aqui. Dá uma plaquinha, já sabe quem que é o cidadão que tá aí. Beleza. Tão tudo protegido, usando máscara, vendo a temperatura. Tá tudo no capricho. Tão tudo dentro do padrão. O que não pode é ser aglomerar. Rua Vaporé. Então o nome do município é Serra Alta. A gente hoje, hoje a gente olha assim, pessoal. Esses municípios com essa estrutura, com esse conforto, com essa, né. Isso aqui no passado, 20, 30 anos atrás, vocês não têm nem ideia como é que isso aí era. É uma coisa horrível. Mas hoje tá aqui, ó. O que tem ali na torta, ó. Tem uma igreja aqui na praça, ó. Vamos dar uma galinha lá, vamos passar, vamos lá. Assim, ó, a gente vai focando um pouquinho, né. Começa, vamos girar tudo aí, gente. Olha o jatezinho bonitinho aí, ó. Capricho. Rua Dom Pedro II. 3h11 da tarde. Hoje é sábado, dia 1º de maio 2020. Estamos aqui nesse município, aqui, ó. Vocês observam que já como mudou tudo, ó. O município ali do sul-brasil, né. Sul-brasil. Isso aqui já deu uma... Um portozinho melhor. Mas é assim que acontece, tá, pessoal? Eu, pela minha idade, a gente acompanhou muito o desenvolvimento em muitos municípios, e a gente observou. Todos eles começam assim, pequenininho, numa boa, tranquilo, e vai desenvolvendo com o tempo. Não adianta. É assim que correm as coisas. E aí dá nisso aí, ó. O município vai crescendo, desenvolvendo, vai tendo a vida própria. E todo mundo vive feliz. Porém, esse município é a mesma coisa que os outros pequenos. Ó, prefeitura aí, não tem? Tá, tá. Vamos tirar. Depois, os municípios são assim, ó. Mas eles têm o próprio interior dele, né. O interior. O que vai acontecer? É lá também que tá a riqueza deles aí. Nas plantações, nas criação, né. E assim vai. Assim aí, ó. Enquanto isso, a gente vai focando um pouquinho em cada coisa aí, ó. O sol tá querendo aparecer. Prantação de mandioca aqui no centro. Opa! Tramelo. Vamos retornar essa avenida a Dom Pedro, segundo. Pronto? Notação de milha aí, ó. Bonitão, né, não? Sim. Ó, aqui já tá um ângulo diferente da cidade. Tá, cidadão. Tá, cidadão. Tá, cidadão. Tá, cidadão. Tá, cidadão. Tá, cidadão. Tchau. Tá, cidadão. Então, vamos lá. Vamos lá. O material fica tudo na voa, ninguém mexe. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Que temperatura gostosa. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.